Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Tamo indo pra onde? Aeroporto Lembra que sempre, toda vez que eu ia pro aeroporto, quem me levava? A dona Amélia, mas hoje a gente tá com Uber Uber Black aqui, pai? Uber Yellow Já te confundiram com o japonês da federal, pai? Já Sério, meu? Sério E aí, você fica sem graça ou? Ah, sei lá, deixa falar, deixa falar, não lembrou Falou o japonês da federal, mas é o japonês da civil, esquerda, pai Tamo indo pro aeroporto Melhor que lembre, né? Jogamos uma bola hoje E o Palombo, tá bem? Tá bem, essa hora deve estar dormindo, né? Dorme cedo, né? Dorme cedo Hoje vai gravar um vídeo motivacional pro canal do São Maromba Tá na correria da candidatura, né? Ele dorme tarde, na verdade, ele tá dormindo tarde e acordando cedo Tá na correria da candidatura A gente dá pra... A vereador de São Paulo, galera Então eu tô junto com eles Vereador de São Paulo 15 mil Número bonito, né? 15 mil É, você viu, tudo com 15 Dia 15, 15 mil Ele que escolhe o número, não? Não, é sorteio Sorteio Foi o sorteio deles lá, do partido lá Ele acabou sendo sorteado Olha que felicidade Legal, 15 mil Número bonito Já saiu com sorte, né? Já saiu com sorte Então tamo indo no sentido aeroporto Pô, Paraguai, já foi Paraguai já? Já Curtiu lá? Pô Mas foi solteiro no jet ou só foi casado? Não, fui quando eu tinha 16 anos de idade Fui na época que a gente ia de ônibus Pegava 16 horas Isso quando eu não quebrava o ônibus 16 horas de viagem, de ida 16 horas de volta Só pra pegar o tênis Um boneco que a gente comprava, né? Caraca, desde aquela época o Paraguai é... Ó, tem um radar aqui Então é isso, galera Sei que é de São Paulo Acompanho o Palomba Ele tá... O delegado Palomba tá se candidatando a vereador E nós tá apoiando ele aí 15 mil é o número dele Dia 15 Tamo junto Tamo no aeroporto Tô indo no sentido Paraguai, galera Mano, o japonês da civil é uma pessoa Que eu conheci É um ano já, mais ou menos Que eu tô tendo contato É parceiro de trabalho do Chubão Parceiro de trabalho do delegado Palombo São pessoas que eu conheci Através De alguns projetos futuros Que eu tenho em mente E são pessoas, mano Que eu admiro muito São pessoas totalmente diferentes De ideologias que a gente cria, né? De policiais, né? Às vezes a gente tem uma visão E a visão que eu tenho E a prática, né? Que eu conheço deles É totalmente diferente Da visão que a gente tem Então tô indo pra Paraguai Você que tá junto aí Tá com nós Acabei de pousar, galera No aeroporto do Fosse Calor pra caramba O voo foi tranquilo Cada voo que eu faço Eu fico com medo É uma máquina Que não é eu que dirijo, né? Que não é eu que piloto E toda e qualquer Aeronave, carro, moto Disco voador Que eu não piloto Que eu não piloto E fico com medo, né? Vem de pousar Vamos ver a programação E aí, pai? Estourou o vídeo do árabe milionário? Estourou Já tem 100 mil os dois, galera Galera, esse aqui é o Karim É um árabe milionário O Karim foi pegar o carro O bichão tá de BMW, pai Tá de BMW, mano E é de boa andar com essas placas paraguaia aqui no Brasil? Claro, é de boa Aqui é a triple fronteira Dá pra andar tranquilamente Tem gente que compra carro no Paraguai E fica no Fosse, de boa? Muita gente que mora no Brasil Trabalha no Paraguai E acaba comprando carro no Paraguai É só um puro, hein? Tá bom Puro suco do Meio Verde Tão só carinha Que carro é esse, pai? Uma BMW A mais nova que a gente pegou É uma 325 Pô, e o carro só tem uma porta? Ele tem duas Cabe em quatro pessoas Só que é feito mais pra duas pessoas Pra ele ser mais leve Ser mais rápido E o esportivo? Sim Já já a gente dá uma acelerada Não, que dá acelerada Você tem medo de... Porque é mais fácil acelerar no Paraguai? É mais fácil no Paraguai, cara Lá não tem radar, não tem nada Não tem radar? Não Só quando você tá indo pra Assunção Ali tem os policiales que ficam assim Com o radar na mão No máximo é isso que você vai achar Se você for muito rápido Eles nem perdem o tempo de te seguir Aqui no Brasil os caras enquadram mesmo Você fuma essa porra o dia inteiro? Todo dia É minha marca, né? Tem que fumar Tem que fumar? Tem que fazer propaganda pro vape E o que que isso aí? É um vape? É um vape Tipo, é bom, econômico E tem garantia pro resto da vida Se tiver algum problema de fábrica e tal O resto da vida? Sim Qualquer problema de fábrica A fábrica troca A gente troca, né? E depois a fábrica troca pra nós Galera, deixa eu dar umas 10 Pra forar um drone ali Eu já dei umas 10 Pra forar nessa porra aí Eu acordo e já eu tô fumando Sério mesmo? Ju Os árabes assim mesmo Lá na... É o de manhã Meu café da manhã é... Você nasceu na onde? Aqui no Brasil Só que nossos pais são árabes No Brasil ou no Paraguai? Não, no Brasil A gente antes morava em Foz Eu... Eu... Quando meus pais mudaram pro Paraguai Eu tinha 3 anos, 2 anos Mas seus pais falam para... É... Sim, meu pai sabe falar português, espanhol, árabe Fala quantas línguas? Eu, 5 Qual? Inglês, árabe, espanhol, português e francês Bonito, hein? Olha o que é uma cor árabe maluco aí Árabe maluco é fora Oi? Falei que você é um árabe maluco Aqui é um restaurante top Já comi aqui já É uma da cafeteria mais conhecida aqui, Foz Chegando na ponte da amizade Aqui tem de tudo, mano De tudo e mais um pouco A gente ia vendendo pano de prato Pra que que eu vou comprar pano de prato aqui, velho? Pra ele não é um árabe, assim, é um árabe Aqui tudo é... Tudo é árabe aqui? Sim, o café é ali, o café é árabe Não, essa colher aqui deve valer mil reais Ah, é só colher E aqui é seu escritório Sim O que que é isso aqui? É o nosso livro, igual que a Bíblia É o nosso Corão, igual que vocês têm a Bíblia A gente deixa pra tirar uma sorte e tal Já liguei a bandeira Você já foi pra Paris, já? Pra Paris? Não E por que tem essa torre? Qual, essa torre? Ah, uma pessoa me deu de presente e deixei E aí, vamos lá gravar o estoque da bossa? Vamos, vamos Arnaldo, a gente tem as coisas? Que coisas? Olha o que eu mandei ele pegar Pra te cobrar o que você fez lá comigo O que que é isso? É, mano, cai-se... Cai-se bala, é só Não, pô, pra que isso? Pra mim, né? Sim, não, eu vou atirar em você Eu vou te cobrar o que você fez comigo lá Não, porra Quanto custou isso aqui? É, R$11,00 R$11,00, R$60,00 E o gasto quanto passa? R$20,00 Nossa, olha essa brisa É sério? Eu vou te atirar E aí, vamos lá ver a bossa, como é que tá? Vamos lá gravar agora, mano Vamos lá no escritório ali? Vamos sim Deixa eu apresentar um outro mundo Vamos, não tem problema A gente tá aqui pra conhecer as pessoas E reproduzir também, né? Olha, galera, aqui no Paraguai já tem 12, ó Quanto tá? R$1500 R$1550 Quanto tá o dólar? R$16,00 aqui R$16,00 Dá uns R$8,000 R$9,300 Dá um de presente, seu árabe rico É, sim Quem sabe, se deve pra fechar tudo certo Vamos fazer um sorteio lá no seu canal Vamos ver, vamos ver Pensou? Vá! Vá!!! Vá!! Fans vai da Boo! Vá! Vá��!! Vá! Vá!!! 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 Vá! Vá!!! Vá!! Vá!!! Vá!!